Como fazer referências bibliográficas de autor e entidade? Acompanhe este vídeo e veja passo a passo como montar referências bibliográficas. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o décimo terceiro vídeo da série sobre como montar referências bibliográficas e agora eu vou mostrar exemplos de como trabalhar com documentos que são produzidos e publicados pelo que chamamos de autor e entidade. O que é isso? Quando uma empresa, um órgão governamental ou associação, por exemplo, publica um documento de autoria coletiva, nós chamamos de autor e entidade. Eu vou citar alguns exemplos. Ah, e por favor, não se esqueça daquele like que ajuda muito o canal. Se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe, por favor, também seus comentários. Eu preciso saber se você tem alguma dúvida e se eu estou te ajudando. Faltam três vídeos para completar essa série de referências bibliográficas passo a passo. Vamos aos exemplos. A entrada de autoria deve vir por extenso, seguidas das informações que definem o documento. Se for um livro, veja o vídeo 2 desta série. Se for uma legislação, veja o vídeo 8. E por aí vai. Eu vou usar este exemplo porque ele é bem significativo. As informações estão soltas. Isso porque não há dados catalográficos. Observe. A autoria é da Secretaria de Educação de Guarulhos. Então este é o autor e entidade. Em seguida vem o título, que é proposta curricular em destaque, como demonstrei no primeiro vídeo, seguido do subtítulo, quadro dos saberes necessários, o local de publicação, que é Guarulhos, a editora, que é a mesma, no caso, Secretaria de Educação de Guarulhos, e o ano de publicação, que é 2010. Veja como ficou organizado. Se o documento foi consultado em meio eletrônico, acrescenta-se os elementos complementares. Veja no segundo exemplo. Observe no exemplo que a entidade é São Paulo, mas é Estado ou Município. Neste outro exemplo, temos um documento oficial com três autorias. É um documento nacional em que há o envolvimento de um ministério e, dentro deste ministério, uma secretaria. Geralmente, essas informações você encontra na ficha catalográfica do documento analisado. Vamos pegar outro documento. Desta vez é uma declaração, a Declaração de Salamanca, muito famosa na área da Educação. A autoria deste documento é o Nesco. Então, como autor, vai o Nesco, seguido do nome do documento, o local, a editora que o publicou e o ano de publicação. No caso de documento consultado na internet, seguem os elementos complementares. Eu espero que estes exemplos tenham te ajudado. Está gostando da série? Não se esqueça de deixar o seu like e indicar aos seus amigos que estão desesperados fazendo TCC. Muito obrigado por acompanhar os vídeos do canal. No próximo vídeo, autoria desconhecida. Um forte abraço e até o próximo.